Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e feliz ano novo, né? Feliz 2021 para todo mundo. Esse então é o primeiro vídeo aqui do canal no ano de 2021. Então eu vou falar um pouquinho sobre a vacinação, né, do coronavírus que já começou aqui na Inglaterra. Começou primeiramente então com a vacina da marca da Pfizer, que começou no início de dezembro e no dia 4 então de janeiro começou a vacinação com a vacina de Oxford. Então a pergunta que não quer calar é quando que a gente, eu, você aí, né, que de repente mora na Inglaterra, quando que a gente vai receber então essa vacina. E surgiu então uma calculadora online para você ter mais ou menos uma noção de quando que você será chamado. Essa calculadora então ela é de uma empresa independente, ela não tem nada a ver com o NHS, mas ela segue então os nove pontos, né, que o NHS coloca numa lista para que uma pessoa então seja chamada para fazer então essa vacina. O NHS já me mandou uma mensagem dizendo que que a vacinação tinha iniciado aqui na Inglaterra e que quando chegasse a minha vez que eu iria receber, né, a chamada deles, digamos assim, a informação da data e do local que eu teria que fazer e que para isso eu não precisaria entrar em contato, que eles entrariam em contato. Mas eis que surgiu uma calculadora online, eu não sei se vocês estão sabendo, que a gente pode ter mais ou menos uma noção de quando que nós, né, eu, você aí, poderemos então ser chamados para fazer a vacina aqui na Inglaterra. E essa calculadora, ela é de uma empresa independente, não tem nada a ver com o NHS, porém essa calculadora, ela segue os nove pontos, né, de requisitos para que você seja colocado nessa fila e de acordo com esses nove requisitos será analisado então para saber qual é a colocação que você fica nessa fila. Então nesse site você consegue então saber mais ou menos qual é o período que você será chamado para tomar essa vacina. Então esse aqui ó é o site Omnicalculator. E aqui então tem várias perguntinhas que você precisa então preencher, né, essas perguntas para que ele faça então o cálculo e informe mais ou menos quando que você será chamado. Eu fiz o cálculo, né, coloquei todos os meus dados, então precisa colocar qual é a sua idade, se você trabalha numa casa de idosos, por exemplo, ou se você trabalha na área de saúde, pergunta se você está grávida, pergunta também, deixa eu ver aqui, se você trabalha em alguma área em relação dessas pessoas que não pararam durante a pandemia, né, então você tem que responder isso também. Pergunta aqui se você, deixa eu ver aqui, Ah, pergunta aqui também se você faz parte da lista de vulnerável e aí tem uma opção que você clica para poder ver quais são os itens, né, que você poderia ser considerado uma pessoa extremamente vulnerável ou pergunta se você tem algum problema de saúde. Então tem uma lista lá de problemas de saúde que você, então, digamos, se você tem alguma coisa, você poderia entrar nessa lista. Então tem que responder ali sim ou não. Como eu tenho um problema de bronquite, né, que é classificado como um problema de saúde respiratório, então eu coloquei ali e eu verifiquei que se você coloca que tem alguma das duas opções, ou extremamente vulnerável ou ali a questão de você ter algum problema de saúde, isso faz com você dar um belo pulo na lista, né. Então, pra mim, disse que mais ou menos eu serei, então, chamada entre março e maio, já uma pessoa da mesma idade que eu, que não tenha problema de saúde nenhum, será chamada, então, entre julho e setembro desse ano. Mas agora com essa questão de ter começado, então, a outra vacina também, né, a de Oxford, é provável que isso até seja até mais rápido, né, mas a verdade é que ninguém sabe quando que chegará a minha vez, a sua vez, enfim, a gente tem que esperar. Infelizmente, a gente não tem como saber, né, eu acredito até que o NHS não iria fazer um tipo desse, como essa calculadora, porque isso, na realidade, ia gerar mais até, acho que, ansiedade mesmo pra população, pra saber quando que é. Mas essa calculadora aqui, ela está sendo muito divulgada nos jornais aqui da Inglaterra, né, como uma forma pra você ter uma previsão, então, de quando será a sua vez pra tomar, então, essa vacina aí, que se Deus quiser, vai livrar a gente, né, desse vírus. Eu vou deixar, então, aqui no link da descrição desse vídeo, né, o site pra você fazer o cálculo ali, colocar as suas informações. Obviamente que se você mora aqui, né, no Reino Unido, porque se você não mora, né, não faz sentido. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, então, tirarem essa curiosidade de mais ou menos quando que vocês, então, serão chamados pra tomar a vacina por aqui. Se você gostou, então, desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal também se você não é inscrito e lembre-se de ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Um beijo, tchau, tchau!